Pumba, 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 pumba. Só colo pra gostosa, acenta! Trava com o Sede, trava com o Sede Trava com o Sede, se facou em cima, cirou Tá preparado muita beca seréca com hiponese a proda pro ca.o Mano lua aqui hoje tá tocando, a onda bateu, aula gostou Mulher, a sérgio o casaco acabou Foi na perroga, cala e bolou Trava com o Sérgio o casaco acabou Trava com o Sede, cala e bolou É o impacto do meu saco batendo na tua bunda 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 Aê, esse é o Danilinho beat, rei do lança, lança a Mandela pra caralho O DJ Azevedo, vai te passar visão Tá preparado Itambega serega, se quiser essa prota pro caô Mano Luan que hoje ta tocando a onda, bateu ela gostou Zéssica já acabou, foi na perroga que a lá revolou É o impacto do meu saco batendo na tua bunda Bunda, 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 bunda Pumvala, 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 pumvala Aí, esse é o Danilinho Beat, rei do Lança, lança Mandela pra caralho, porra O DJ Azevedo vai te passar visão Dizem uma negra, tem gente ou não, moleque, eu bravo mesmo Só por um papo gostosa Trava você, se calma, pumvala, pumvala, pumvala Trava você, se calma, pumvala, pumvala, pumvala Aê, funkiano tube Já esquecendo a vinheta, hein, vagabundo